Música Pessoal, hoje nós estamos em Porto Seguro e vamos conhecer o Recife de fora Vê os peixinhos, não é verdade, Lucas? Vamos lá então, uhul! Música Vem Lú Vai Lú Vem ver os peixinhos A Eta com medo de descer? Vamos lá, olha o barco Uhul! Eu não vou como eu estou com medo Vai Eta Olha a cabeça a você aqui Vai Lucas, tá comendo? Aham Balança um pouquinho aqui em cima Põe sua boné, enfim Olha o marzão aí, gente Amiguinhos, o que você vai ver hoje? Os peixinhos? Cadê? A primeira vez que a Ilha anda de barca Ela tá tremendo, né? Ela tem medo Tá apavorada Toma, nós tomamos o navio Agora Nós somos os donos E avante Você tá melhor, né? Pessoal, muito legal Pela primeira vez, nós estamos se divertindo muito Em conhecer o lindo coral O sol Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.